Mas eu sou revivir com a águia, solitária e a sorte de novo sorriu pra mim Eu escondeu, bem debaixo de suas alas, nenhuma flecha me matou, nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, desapareci, desaparecendo E o poder de Deus chamar fraqueza, nada é fecho dor E coisa boa chegando, em algo acontecendo E não importa o que eu soube O que importa é que eu soube Pois a boa chegando, em algo acontecendo E não importa o que eu soube O que importa é que eu soube Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir E cresci, crescendo, crescendo, doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo, desapareci, desaparecendo E o poder de Deus chamar fraqueza, nada é fecho dor E o poder de Deus chamar fraqueza, nada é fecho dor E o poder de Deus chamar fraqueza, nada é fecho dor E a força boa chegando, em algo acontecendo E não importa o que eu soube O que importa é que eu